Boa noite a todos, aqui presente, população, companhia em casa, vereadores, presidentes, funcionários. Quero começar aqui já dando os parabéns ao presidente da Liga, o Edson Legui, da Liga da Recorrência de Futebol. Na segunda quinzena do próximo mês de abril vai começar novamente o Interbairros, mas quinta edição, depois de uma longa parada, são 24 equipes com premiações para o primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. Premiações em dinheiro, apoio da Heineken e principalmente do Valmir, da TV Circulando, que está dando o apoio, como sempre, final na Arena da Fonte. Então isso é bom, que movimenta quase 700 atletas, atletas que não podem pagar o seu clube e tem no Interbairro, como as outras competições, esse momento de socialização, de esporte, de união, e isso está faltando e o esporte traz isso. Também parabéns ao futebol feminino, a toda a equipe, a todas as atletas por estar na final da Copa do Brasil, por estar na Libertadores, ao Douglas Onsa, ao Fabrício, ao Leandro, ao Cezinha, a todos, enfim, a todos os atletas, todos que fizeram história, a gente que viu quase acabando o futebol feminino em 2009, ver hoje a Arena com um público muito grande e as atletas dando show de bola, estando na final da Copa do Brasil, é gratificante a gente presenciar isso. E também aos Águas de Cristo, ao Marquinho, ao Schneider, que fizeram um evento no Estrela, com quase 500 evangélicos que levam a palavra de Deus, que levam apoio a casas de recuperação de drogas, foram 15 cidades, um grande evento, parabéns pelo trabalho que eles fazem. Também aos Intocáveis, que teve encontro de motos antigos, de Lambretas, fizeram no domingo, que é um start para o grande evento dos Intocáveis, que é de carros antigos, que é também em junho, no Ocear. Quero aqui também dar parabéns à Juliana, que vai fazer o Momento Mulher, como sempre, uma atividade muito forte, voltar da mulher, nesta quinta-feira, né, Juliana? Você que faz sempre esse trabalho voltar às mulheres, com certeza vai ser um sucesso de trabalho, oferecer à população da Araquara, principalmente às mulheres, todo o serviço que a gente acompanha, com certeza vai ser mais um sucesso, parabéns pelo trabalho. Eu quero aqui agora fazer a leitura desse momento que a Câmara está passando, não vou furtar de fazer a minha leitura pessoal, jamais, né? Eu sei como foi duro eu estar aqui, meus amigos lá do Jardim América, da Grande Vila, Jardim de Estações, Beasjones, Jardim Brasil, sabem como foi duro eu chegar à Câmara Municipal. Então, quanto Deus me der a oportunidade de eu estar aqui presenciando essa história, vivenciando a transformação da cidade que eu amo, eu jamais vou me furtar de qualquer assunto. Então, assim, foi muito triste o que a gente está vendo na Câmara Municipal, esse debate com os servidores. Estou aqui no meu quinto ano, vi semana passada vários posicionamentos, o vídeo que o presidente colocou dos servidores, colocando essa legislatura como a pior da história para a população, que não reconhece o servidor. Aí eu estou fazendo uma leitura dessa legislatura, não dos vereadores passado. Essa legislatura deu 4% de ganho real ano passado, fez a proposta de 3% de ganho real esse ano, 3% de ganho real ano que vem e 3% no último ano. E também todo servidor, a população entender, cada três anos ele tem 5% de ganho automático, que é mais do que justo. Isso é valorização do servidor. Eu mesmo, como presidente, assinei várias, que são funcionários dedicados, que cada três anos tem 5% de valorização. Então, essa legislatura, além da inflação, ela ia dar e pode dar quase 20% ou mais de ganho real para o servidor. E aí eu vejo o caos que ficou, servidores que estão um ano, servidores que às vezes não sabem nem o nome de vereadores, servidores que não sabem, nunca assistiram uma sessão aqui na Câmara Municipal, e desrespeitando, vi o vereador Buchechinha sendo agredido, insultado na reunião por servidor dessa casa, vi, infelizmente, assessores, funcionários, mostrando o dedo para o vereador, vi o vereador xingar, vi o vereador reclamar, triste, muito triste. E aí eu vejo falar aqui num vídeo que eu não vou ter coragem de encarar um funcionário dessa Câmara Municipal, como o meu amigo Renato, numa padaria, numa quitanda no futuro, essa não é a leitura que eu tenho, é a leitura do diálogo, e está faltando, por todas as partes, todas. Prova disso foi o que está acontecendo, a divergência. E aí essa legislatura, eu posso conferir na história da Câmara, pela leitura que eu fiz, e essa é a legislatura que mais deu valorização ao servidor. Nos finais dos quatro anos. Ia ser, e pode ser. E aí eu vejo, é triste. E aí, com todo respeito, a nossa assessoria de imprensa, mais triste ainda, ver o ponto que chegou, nossa assessoria de imprensa, um servidor da assessoria de imprensa, que está aqui para fortalecer o mandato de cada vereador, para instruir, até para orientar, para levar a imagem positiva para a população, posta aqui na Câmara, com equipamento nosso, da população, que a falta de personalidade, somada com subserviência, é igual um monte de cagões. Essa é a base de traíras amestradas, que se agitam no brejo da mediocridade. Então eu faço minha leitura, e jamais eu vou aceitar isso, para nenhum vereador aqui, olhando nos olhos. para nenhum, porque eu sei como foi duro, para cada um chegar aqui. E cagões com certeza não são, porque para pôr o nome na urna, e de porta em porta, e levar sua biografia, e pedir para representar aqui, tem que ser muito macho, muito mulher. Não é fácil a cobrança nas ruas, não. A política está desgastada, tem cobrança dia a dia. E aí como que eu posso achar que a coisa está redonda aqui, e quero aproximar eu, o vereador da população, se quem está aqui dentro, tem essa visão nossa. Quem está aqui, para levar a nossa imagem, tem essa visão nossa. Está tudo errado. Temos que começar do zero. avaliar posicionamentos individuais, de cada vereador aqui, a relação com o vereador, porque, se quem está aqui não respeita os vereadores, lógico, que lá fora, vai ser muito pior. eu estou na rua todo dia, eu vou, estou no meu salão, eu estou nos eventos, estou nos campos de futebol, estou no bar, estou na igreja, nunca tive medo de enfrentar a população, e responder qualquer questionamento. E também não vou me furtar, de nenhuma discussão, de nenhuma reunião com o servidor, mas eu olho no olho aqui, hoje, agora e lá na frente. Porque essa legislatura, esses 18 vereadores, iam dar a maior recuperação salarial, da história da cama para o servidor. Se queriam mais, tinha, mas não é com agressão, com bochechinha, não é deixando o doutor Helder não falar, porque a gente queria conversa, queria progredir. E se teve erro, teve erro de todo mundo, inclusive o meu. Ninguém é inocente aqui, todo mundo, como eu vi, é servidores universitários, e é, e são qualificados, mas também é raro, porque não é desrespeitando, não é agredindo, que consegue conquista, a história mostra isso. Se são vocês que votaram, vão votar esse ano, vão votar ano que vem, vão votar no outro, como que pode agredir? Mais um minuto, por favor. Então está tudo errado. Essa é a minha leitura, para a população entender em casa, porque o que foi mostrado aqui, semana passada, parece que esses vereadores, desqualificam o servidor, achatam o salário, e essa não é a verdade. se quer mais ganho real, é justo da democracia pedir. Mas esses vereadores, votaram 4% de ganho real, iam votar 3% a proposta esse ano, 3% ano que vem, e 3% no outro, e todo servidor dessa Câmara, mais do que justo, cada 3 anos, tem 5% de ganho real, reais, e num montante de 4 anos, essas legislaturas, iam dar mais de 20% de ganho real, para o servidor. Então como que eu não posso olhar? Poderia ser 30%, poderia, mas aqui é no voto. Infelizmente, a gente está vendo o que está acontecendo. Projetos importantes hoje, não vai entrar, por causa dessa discussão, projetos para a educação, projetos para as casas populares, e aí quem paga o preço, é a população como sempre.